Quer saber como curtir o domingo? É muito fácil, é fácil demais. É mesmo? É claro. É só vir com a gente. Está pronta? Estou. Posso continuar? Tudo pode acontecer agora. Todo mundo quer entrar nessa. Eu não vou ler a... Prepare-se que é a diversão na certa. É muita golação. Domingo após, Eliana. Vamos ter uma surpresa. Programa Silvio Santos. O meu problema aqui é quente, quente, quente.